Oi, gente! No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre comparação. Você se compara muito com as outras pessoas? Você tem aquela mania de sempre quando você vê uma pessoa ou algo que aquela pessoa fez, você tem aquela tendência de ficar comparando com o que você já fez ou com o que você é? E você sempre tem uma tendência de achar que você é pior? Você sempre acha, nossa, que você não tá sendo suficiente, que aquela pessoa sempre faz melhor do que você e que você nunca vai conseguir ser boa? Enfim, esse é mais um episódio da nossa série sobre autoestima e eu trouxe esse tema porque foi um tema muito, mas muito, muito, muito pedido por vocês mesmo. Eu sei que quando a gente tá com a autoestima baixa, a gente tende a se comparar muito com os outros. Eu falo isso por experiência própria. Nas épocas da minha vida, assim, em que minha autoestima teve mais baixa, foi quando eu mais me comparava com os outros. E no decorrer desse vídeo, vocês vão ver que a comparação, ela acontece não só tipo Ai, nossa, estou com a minha autoestima super, hiper, mega baixa e agora eu começo a me comparar com os outros. Não. A comparação, ela acontece quase sempre na nossa vida e é um mal que a gente tem que combater. E no decorrer do vídeo, eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz isso. Então, a comparação basicamente é isso, né? A gente fica comparando as qualidades e defeitos dos outros, as coisas que os outros fazem, né? Os projetos dos outros. A gente fica ali se comparando com os outros, né? E isso vai nos dando uma baixa autoestima, né? Porque a gente vai, muitas vezes, se decepcionando, achando que a gente não é capaz, achando que a gente não consegue, que os outros sempre vão ser melhores do que a gente. Isso vai se tornando ali um ciclo e vai deixando a gente cada vez mais mal. A primeira dica que eu quero dar pra vocês sobre isso é fazer ao máximo o exercício de, assim que você olhar pra uma pessoa e se sentir mal porque você não consegue ser tão bom assim, porque você não consegue fazer o que aquela pessoa faz, porque você queria fazer aquilo que aquela pessoa faz, mas não consegue, enfim. Ao invés de você ficar se martirizando por isso, você vai olhar pra aquela pessoa e vai se inspirar. Você vai olhar pra ela e vai se inspirar nas qualidades que ela tem, nas coisas que ela já fez, nos projetos que ela já executou, nas virtudes que ela tem e vai se inspirar e buscar ser melhor, sabe? Você vai olhar pra aquela pessoa como uma fonte de inspiração e vai admitir que aquela pessoa é melhor do que você e que você vai se inspirar nela. Então, o primeiro passo é a gente reconhecer e admitir que aquela pessoa é boa mesmo e ao invés de ficar se martirizando, ficar se culpando por não ser daquele jeito, você vai se inspirar a ser melhor. E uma coisa que a gente vai ter que admitir nesse vídeo é que todos nós somos invejosos. A inveja é um mal que a gente tem muita dificuldade de assumir, assim. A gente tem muita dificuldade de dizer que somos invejosos, né? A gente fala com muita facilidade que é preguiçoso, tipo, ah, eu sou muito preguiçosa, ou ah, eu sou muito gulosa. Tem várias coisas ruins que a gente tem mais facilidade de admitir que a gente comete, né? Mas a inveja é uma das coisas que a gente mais tem dificuldade de admitir. E a coisa que eu quero que vocês façam a partir de agora é admitir que vocês sentem inveja. Eu admito que eu sinto inveja e a primeira vez que eu comecei a admitir pra mim mesma, tipo, caramba, Ana Lídia, você sente inveja, você é invejosa. Isso dói, isso dói lá na gente porque a gente pensa, caramba, eu não quero ser invejosa, mas a gente é. Mas a gente só consegue combater um mal depois que a gente vê ele, né? Se você quer lutar contra um monstro que você não tá vendo, Claro que você não vai conseguir, o monstro vai te derrotar. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer pra combater um mal é admitir que a gente sente ele. Tá, Ana, mas o que que a inveja tem a ver com a comparação? Porque eu me comparo com as pessoas não porque eu quero, porque eu realmente me sinto inferior. Eu sei, mas eu vou te explicar o porquê que a inveja tem a ver com isso tudo. A palavra inveja vem do latim, né? E o significado dela tem a ver com olhar. É como se inveja significasse um mau olhar. Como se você não soubesse olhar direito, sabe? Como se o seu olhar tivesse torto, como se tivesse algo de errado com o seu olhar. Por isso que muitas vezes as pessoas falam sobre o mau olhado, né? E algumas pessoas têm medo desse mau olhado que os outros podem jogar pra ela. Mas a verdade é que o mal da inveja não tá quando os outros invejam a gente. Por exemplo, se uma pessoa tem um mau olhar sobre mim, né? Ela me olha de mau jeito, ela me enxerga torto, ela tem inveja de mim. A realidade é que na prática, na minha vida, isso não vai me afetar em nada. Vai afetar muito mais ela. Então a inveja que eu sinto do outro me afeta. Porque eu que tô com o olhar torto, eu que tô com o olhar errado. E esse olhar torto quer dizer que eu tenho uma percepção ruim de mim mesma e do outro. E aí a partir disso eu vou tendo inveja. Então quando você se compara com os outros e começa a se sentir mal por isso, quer dizer que você tá tendo uma má percepção sobre você e também sobre os outros. Qual que é o segundo passo da comparação? Muitas vezes quando a gente tá ali se comparando com as pessoas, o primeiro passo é a gente se sentir inferior, né? A gente vai se sentindo mal porque a gente vê que aquela pessoa faz coisas melhores do que a gente. O segundo passo é a gente começar a querer observar os defeitos daquela pessoa. A gente começa a não admitir que aquela pessoa é tão boa assim. E a gente começa a querer enxergar os defeitos dela. A gente começa a querer encontrar algo naquela pessoa que seja ruim. Pra meio que dar uma aliviada nessa comparação. Eu começo a apontar defeitos naquela pessoa. Eu começo a querer enxergar coisas ruins que ela faz em meio àquelas coisas boas que ela tá fazendo. E eu tô sentindo um pouco de inveja no fundo, sabe? Por isso que esse é um mal tremendo. Porque inicialmente você tá só se sentindo mal. Você tá só se sentindo inferior. Você tá só achando que você não é capaz. Mas depois você pode começar a ter essa má percepção. A ter essa inveja. A ter esse olhar torto pra aquela pessoa. De simplesmente querer só olhar as coisas ruins, sabe? Você vai começar a querer procurar defeitos em tudo que ela faz. E na maioria das vezes, esse defeito que você aponta no outro é um defeito que você tem. Então se eu, Ana Lídia, começo a enxergar um defeito X numa pessoa. Provavelmente esse defeito X é algo que eu faço. Então como é algo que eu faço, eu enxergo com muito mais facilidade no outro. Muito cuidado. Porque aquilo que você diz sobre a outra pessoa pode dizer muito mais sobre você do que sobre ela. Então tá, beleza. Eu já expliquei aqui, já dei uma clareza sobre o assunto. Mas agora, como combater isso, né? Que é o que realmente importa. Uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é admitir. Como eu falei com vocês, né? É admitir que a gente sente inveja. Eu, Ana Lídia, tenho que admitir que eu sou invejosa. Que muitas vezes eu tenho pensamentos invejosos. Eu olho pros outros e sinto inveja. Isso é algo que todos nós passamos. E que nós temos que admitir pra começar a combater. Beleza. O próximo passo é o seguinte. Sempre que você se comparar com os outros, você vai falar Opa, peraí, quem sou eu pra me comparar com essa pessoa? Pra ficar me sentindo mal porque essa pessoa é melhor do que eu? Peraí, é claro que essa pessoa é melhor do que eu. Você vai começar a ter esse sentimento, sabe? De querer que os outros realmente sejam melhores do que você. De enxergar que existem pessoas boas. Que existem pessoas que são realmente muito capacitadas. Que são realmente muito esforçadas. Que são realmente melhores do que você. E depois que eu comecei a fazer isso, né? De realmente, tipo, falar Opa, peraí, Ana Lídia. É claro que existem pessoas que são melhores do que você. É claro que existem pessoas que são mais bondosas que você. Que são mais talentosas. Mais produtivas. Mais profissionais. Que são infinitamente melhores do que você em várias coisas. E é essa a beleza da vida. Que bom que existem pessoas que são melhores do que a gente. Então a gente tem que olhar pra essas pessoas e começar a se inspirar. E começar a olhar pra elas como uma fonte de inspiração mesmo. E não como uma fonte de desânimo. E esse é um passo muito difícil. Porque é um passo de humildade. É um passo de reconhecer que existem pessoas melhores do que a gente. E que nem sempre a gente vai ser a melhor em tudo. Depois que eu, Ana Lídia, descobri que nem sempre eu vou ser a melhor em tudo. É como se eu tivesse tirado um peso, assim, das minhas costas, sabe? Porque a soberba, a inveja, pesa nas nossas costas. E é um peso, às vezes, invisível, sabe? É um mal que, às vezes, a gente não enxerga que a gente tá praticando. É um mal muito sutil. Às vezes a gente acha que a gente só tá se sentindo inferior. Que a gente só tá se sentindo pra baixo. Mas, no final das contas, tem um peso ali esmagando sobre a gente. Que é o peso da inveja que, muitas vezes, tá invisível. Eu tô aqui, realmente, como amiga pra te fazer enxergar esse mal. Pra que a gente possa lutar contra ele juntas. É claro que fulano, ciclano, é melhor do que eu. Existem, sim, pessoas melhores do que eu. E que bom, que maravilha, que beleza é isso. Porque eu posso me inspirar nessas pessoas. Eu posso olhar pra essas pessoas. E saber que eu também posso ser melhor a cada dia. Na medida do possível. Na minha realidade, a partir daquilo que eu sou, a partir daquilo que eu vivo, eu posso ser melhor, sabe? Na minha circunstância. Porque a minha circunstância é diferente do outro. Mas, eu posso, sim, ser melhor na minha circunstância. E só assim, eu vou ter paz. Se você acha que você vai ter paz a partir do momento que você, simplesmente, para de se comparar com os outros. Que você fecha os olhos e, tipo, não vou olhar mais pra ninguém. Não vou me comparar com ninguém. Não é assim que você vai ter paz. Você vai ter paz a partir do momento que você reconhecer que existem pessoas que são melhores que você e que bom. É a partir desse momento que você vai ter paz, tá? Eu falo isso por experiência própria. E esse é um exercício diário. É dia após dia. Não vai chegar um dia que você vai conseguir e pronto. Você vai ser plenamente feliz e você nunca mais vai se sentir mal. Não, é dia após dia, ó. Lutar contra a inveja, lutar contra a soberba. É exercício diário. É algo que a gente tem que fazer todos os dias. Porque o tempo todo a gente vai estar se comparando. A gente nunca vai parar de se comparar. A não ser que você feche os olhos, se tranque num local. Mas aí você não vai ser feliz do mesmo jeito. A gente sempre vai ter essa tendência a se comparar com os outros. Mas é a partir disso que a gente tem que tentar ser melhor e exercitar tudo isso que eu falei aqui com vocês. E aí sim, a felicidade vai começar a brotar no seu peito. Porque a inveja, né? A comparação, ela nos traz tristeza. Porque a gente fica triste em ver que o outro tá feliz. A gente fica triste em ver que a gente não está como o outro está. Enfim, é um sentimento de tristeza sem fim. É um ciclo que eu não quero ver vocês dentro dele. Então, vamos juntas, tá? Porque onde existe tristeza, existe um Deus morto. E Deus não tá morto. Ele tá vivo. Ele ressuscitou. E essa é a nossa fonte de alegria. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto